Não durmo mais Queito tão frio, chorando, querendo te ver Converso com a lua, saio pra rua Tentando te reencontrar Depois dos embalos, das noites perdidas Sozinho eu fico a pensar Ai, ai, ai O que é que eu sou sem você? Nada, nada, nada Sem você o que é que eu sou? Nada, nada, nada O que é que eu sou sem você? Nada, nada, nada Sem você o que é que eu sou? Nada, nada, nada Não durmo mais Perdi minha paz Depois que fiquei sem você Coração vazio No peito tão frio Chorando, querendo te ver Converso com a lua Saio pra lá, tentando te reencontrar Depois dos embalos, das noites perdidas Sozinho eu fico a pensar Sozinho eu fico a pensar Ai, ai, ai O que é que eu sou sem você? Nada, nada, nada Sem você o que é que eu sou? Nada, nada, nada Nada, nada, nada O que é que eu sou sem você? Nada, nada, nada Sem você o que é que eu sou? Nada, nada, nada O que é que eu sou sem você? Nada, nada, nada Nada, nada, nada Sem você o que é que eu sou? Nada, nada, nada O que é que eu sou sem você? Nada, nada, nada Sem você o que é que eu sou? Nada, nada, nada